Fala galera, aqui é o Gustavo Endes do vôlei e gostaria de deixar uma saudação aos leitores do Frank Liman. No momento atual estou em Canoas tentando resgatar o vôleibol gaúcho, mas as dificuldades com a pandemia se tornaram ainda maiores. Mas esse é um desafio que eu estou abraçando. Voltaremos ainda mais fortes. Um grande abraço e cuirem-se!